Que sempre mais eu veja indiferente o transcorrer das horas, pressuroso, hora nenhuma sai do teu repouso, de todas és o fundo permanente. Que o dever mais miúdo não me ausente, de agir tendo no peito este teu fogo, que eu morra todo gozo evanescente, silente em teu deleite esplendoroso. Que seja eu de tal modo emancipado, do grito que outros homens têm por dentro, que eu possa te servir, lhe ser amparo, ouvi-lo sem cair do teu silêncio, anunciar que espera sempre claro, para uni-los ao incêndio mais sereno. Música Música